Fim de Mercúrio Retrógrado, Lua Nova no signo de Touro, Júpiter em Touro, Marte em Leão e Sol em Gêmeos. Uma semana com muitos movimentos muito importantes no céu. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto um pouco sobre todos os movimentos do céu que vão nos influenciar ao longo dessa semana do dia 15 ao dia 21 de maio. E se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Nina Rize e esse é o Astrolife, um canal pra você que quer trazer astrologia pro seu dia-a-dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta pra gente falar sobre essa semana que tem muita coisa acontecendo. E nós começamos a semana com a notícia que tava todo mundo esperando, o fim de Mercúrio Retrógrado em Touro. Mas, como eu falei, essa semana a gente ainda vai ter o início de Júpiter em Touro, que vai ficar um ano, um trânsito que vai nos influenciar aí até maio do ano que vem. A gente tem Marte entrando em Leão, a gente tem Lua Nova no signo de Touro, iniciando uma nova lunação e o Sol entrando no signo de Gêmeos. Então a gente tem muita coisa rolando essa semana, vamos falar sobre cada uma delas agora ao longo do nosso vídeo. Então já na segunda-feira, dia 15 de maio, nós temos então o fim do período de Mercúrio Retrógrado. Graças a Deus, acabou. A tendência agora, de fato, é que as coisas comecem a fluir de uma forma melhor, mais fluida mesmo, né? Sem aqueles entraves de comunicação que poderiam estar acontecendo. Agora, o que eu sempre falo pra vocês, a gente tem a sombra pós-retrogradação, ou seja, Mercúrio ainda demora um pouco pra voltar ao seu ritmo normal. Então, se a gente for trazer isso simbolicamente pra nossa vida, é pra gente também, aos poucos, ir retomando o nosso ritmo devagar, tá? Sem voltar acelerando que nem a gente estava antes, porque senão a gente vai continuar aí levando de Mercúrio Retrógrado, que agora já vai estar direto, ainda bem. Então é isso, tá? A dica principal é vamos voltando ao nosso movimento natural aos poucos e lembrar de tudo que a gente foi revisando, refletindo e repensando. Agora é o momento, de fato, de fazer os ajustes. Não foi um período de Mercúrio Retrógrado normal, né? Foi um período de Mercúrio Retrógrado acompanhado de eclipses, ou seja, muitas transformações já acontecendo. Mas o período de Mercúrio Retrógrado, ele serve pra gente fazer aquela reflexão. Então agora, a gente vai sentindo um pouco mais de clareza, as fichas vão caindo um pouco melhor, e a gente vai entendendo algumas direções que a gente precisa tomar, né? Algumas ações até que a gente precisa tomar na nossa vida, lembrando de ir caminhando de volta aos poucos. E a gente também, então, na segunda-feira, dia 15, a gente tem ainda o Sol no signo de Touro e a Lua Minguante no signo de Ares, né? Então a gente ainda começa a semana na reta final da segunda lunação ariana, né? Até sexta-feira, a gente ainda está vivendo aí a vibe de Lua Minguante, que é aquela vibe um pouco mais introspectiva, aquele momento de reflexão, de aprendizado, né? A gente está, de fato, colhendo aí os aprendizados desse ciclo, entendendo o que a gente quer levar com a gente pro próximo ciclo e o que a gente pode desapegar. Então é um momento de depuração, de muita reflexão, aprendizados e desapegos, tá? E vamos resgatar, então, qual foi a temática dessa lunação. Eu sempre faço isso com a gente, né? Então a gente está encerrando, de fato, não só o período de Mercúrio Retrógrado, mas essa semana a gente está encerrando essa lunação que começou lá no dia 20 de abril com eclipse solar no signo de Ares, que teve o eclipse lunar no signo de Escorpião no dia 5. Eclipses que a gente sabe que são grandes momentos, né, de aceleração, de transformação na nossa vida. É um grande momento de ajuste entre passado, presente e futuro. Então foi uma lunação aí no último mês que a gente revisitou muitas coisas na nossa vida, que a gente percebeu o passado vindo à tona, que a gente percebeu alguns medos, algumas inseguranças, alguns bloqueios e que a gente precisou entender aí o que fazer. Porque o convite dessa lunação foi a gente olhar pra nós, pra nossa individualidade, pros nossos sonhos, pras nossas vontades, pros nossos desejos. E a lua minguante ainda começou no signo de Aquário, né? Então é uma lunação que, inclusive, agora nessa reta final, está nos pedindo pra gente se libertar, né, de tudo que está nos impedindo de seguir uma vida que faça mais sentido pra gente, que esteja alinhada à nossa essência, à nossa verdade. Então, esse momento de reta final, junto com o Mercúrio Retrógrado, chegando ao seu fim, né, a gente vivendo essa sombra pós-retrogradação, essas últimas reflexões e entendimento, é uma semana, de fato, muito interessante, pra gente deixar o que tem que ficar, o que está nos atrapalhando e nos impedindo de seguir em frente, né, desapegar mesmo. Até sexta-feira, a gente está nessa vibe de lua minguante. Se você está sentindo de ficar mais introspectivo, se permita, porque a lua minguante é isso mesmo, a gente está, às vezes, sente de ficar ali lidando com esses aprendizados, depurando tudo que a gente foi refletindo ao longo dessa lunação, que não foi uma lunação fácil, tá, não foi um último mês muito simples, foi bastante intenso, foi bastante desafiador, mas agora vamos deixar as coisas fluírem de uma forma mais natural com, né, o fim da lunação e fim de Mercúrio retrógrado. E já na terça-feira, então, dia 16 de maio, a gente tem mais um trânsito muito importante, que é Júpiter entrando no signo de Touro. E Júpiter, ele passa cerca de um ano em cada signo, né, então, é um ciclo muito importante que vai acompanhar a gente até maio do ano que vem, maio de 2024. E a gente sabe que por onde Júpiter passa, né, quando Júpiter está no céu em um determinado signo, né, ele vai passando por todos os signos, está saindo de Ares, vai entrar em Touro, depois vai para Gêmeos, então, ele, por onde ele passa, ele expande, né, ele traz aquela necessidade de expandir, de conhecer o novo. Júpiter, ele simboliza, né, muito a nossa fé na vida, a nossa expansão, o nosso senso de verdade, o nosso senso de justiça, né, e nas vibrações baixas, ele também tende a ter aquela, a parte do exagero e dos excessos, né, porque tudo que Júpiter toca, ele potencializa. E Júpiter entrando no signo de Touro é muito interessante, porque é uma dualidade difícil, é uma combinação um pouco desafiadora para a gente, né, Júpiter quer expandir, e Touro é aquele signo que precisa de estabilidade e segurança, né, que pode ficar apegado ali a um pouco as formas como as coisas sempre foram, não gosta muito de arriscar fazer coisas novas. Então, para a gente aproveitar essa oportunidade de abundância, sorte e prosperidade que Júpiter traz, a gente vai precisar aprender a lidar com o nosso medo, com a nossa insegurança, e se permitir que seja com o mínimo de segurança possível, fazer algum tipo de movimento para fora, de movimento em direção a algo novo, né, a expandir aí de fato os nossos horizontes, a nossa consciência, de várias formas. Eu tenho um vídeo com todos os detalhes sobre esse trânsito, eu vou deixar aqui para vocês assistirem, Júpiter em Touro, porque é muito interessante a gente olhar o nosso mapa natal e entender qual é a casa astrológica que Júpiter vai passar trazendo esse monte de oportunidade e onde a gente tende a ficar apegado. Então, com a consciência disso, a gente consegue trabalhar melhor e aproveitar, né, surfar aí na onda de Júpiter ao longo desse ano. Então, assistam o vídeo, tá? E muito importante, na hora de olhar para o seu mapa astral, busque pelo signo de Touro, tá? Não é para buscar Júpiter no mapa natal, a gente está falando de Júpiter em trânsito no signo de Touro. Então, olhe no seu mapa natal para o signo de Touro. É onde você tem Touro no seu mapa natal que Júpiter vai trazer esse movimento aí de prosperidade, abundância, expansão e também de alguns exageros. Então, assistam o vídeo e se conectem com essa energia que pode ser muito interessante para a gente aí no próximo ano. E, na sexta-feira, dia de Vênus, né, Vênus que é o planeta que rege o signo de Touros, então a gente vai ter o início da lunação taurina, né? A gente vai ter lua nova no signo de Touro no dia 19 de maio, sexta-feira. E sempre, né, a lunação taurina, ela é um momento em que a gente é convidado à materialização dos nossos sonhos, né? É a força realizadora, aquela paciência, aquela persistência, aquela determinação, o foco, o planejamento que faz a gente conseguir o que a gente quer. É aquela necessidade de segurança e estabilidade que faz a gente botar a mão na massa e ir trabalhar para produzir recursos para poder usufruir, né, dos prazeres da vida que a gente quiser, fazer as coisas que a gente gosta. Touro é sempre aquele equilíbrio que eu falo, né, entre trabalho e lazer. Agora, tudo é luz e sombra e a energia taurina que a gente já vem trabalhando há algum tempo, então não é segredo mais para ninguém, vocês já estão aprendendo sobre isso, né? Essa necessidade de estabilidade e segurança também pode colocar a gente dentro de uma caixa, né, com medo de arriscar, com medo de fazer coisas novas e ficar apegado aí a algumas questões que a gente está vivendo. Então, eu entendo que é um momento para a gente ter um pouco de cuidado. A gente passou por uma lunação ariana que teve um movimento, duas, né, a gente teve duas lunações arianas que foi esse chamado de olhar para a gente, para a nossa individualidade, para criar movimento em direção aos nossos sonhos, o signo de Ares que tem pressa de querer que as coisas aconteçam, que pode gerar até uma ansiedade que não é muito legal. Agora, o signo de Touro, dando o tom do céu, né, o Sol ainda está em Touro, a gente vai ter a lunação taurina começando, Mercúrio está em Touro e a gente fez a revisão das questões taurinas, Júpiter está em Touro, muita energia taurina no céu. O nosso ritmo, ele está mais devagar, ele está um ritmo mais desacelerado, um ritmo mais cauteloso, e aí, eu acho que a gente tem só tomar um cuidado e entrar no equilíbrio, não deixar esse movimento taurino prender a gente de volta em zonas de conforto, tá? A gente está passando por um momento de transformação, de alinhamento, de rupturas, tá? Então, a gente não pode ter medo de deixar ir o que não está mais fazendo sentido, o que está atrapalhando. Eu recebo mensagens de vocês falando ai, está muito difícil desapegar, está muito difícil deixar ir. Então, veja, já entendeu o que é que está fazendo mal, o que não serve mais, já entendeu o que é aquilo, mas está com a dificuldade. Então, não deixe agora esse céu mais taurino deixar a gente apegado assim, ai, não, vai dar muito trabalho mudar isso aqui, vai dar muito trabalho, vai ser muito sofrimento desapegar isso aqui, vamos continuar empurrando com a barriga, não vai ser legal, tá? Então, vamos entrar nesse meio do caminho, o Júpiter em Toro quer que a gente expanda fronteiras, que a gente, que abra espaço para o novo na nossa vida, e se a gente precisar de uma certa estabilidade e segurança para fazer isso, vamos fazer com bastante organização, bastante planejamento, bastante foco, determinação, para não deixar o medo e a insegurança te prenderem, mas usar a força taurina de materialização e concretizar todo aquele sonho que já foi sonhado lá em peixes, em ares, para a gente seguir esse movimento com paciência, persistência, determinação, cautela e no ritmo das coisas, que isso é muito bom, e a gente aprender que as coisas têm um ritmo, isso é um grande aprendizado de touro, tá certo? E aí tem os dois próximos movimentos que eu vou falar que vão começar essa semana, eu acho que eles vão ser muito positivos para ajudar a dar uma balanceada aí nesse céu super taurino, tá? Então, no sábado, dia 20 de maio, a gente tem Marte entrando no signo de Leão, né? Marte que vai passar aí os próximos dois meses, então até o dia 10 de julho, ele vai estar em Leão, e Marte em Leão, é uma combinação muito potente, né? Marte rege o signo de Ares, que é um signo de fogo, assim como o Leão, então Marte em Leão é um movimento de ação em direção à minha vontade, ao que eu quero, ao que eu acredito, né? Então, isso combina muito com o que a gente tem vivido, e é um movimento que não vai deixar a gente ficar muito estagnado e muito preso ali no medo, no apego e na zona de conforto, tá? Essa semana sai o vídeo sobre Marte e Leão, então ativem o sininho aí, se ainda não ativaram, né? Se inscrevam no canal também pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui e fiquem ligados que essa semana sai o vídeo completo com todos os detalhes desse trânsito que vai nos influenciar pelos próximos dois meses. E, finalmente, então, no domingo, dia 21 de maio, a gente tem a entrada do sol no signo de gêmeos, né? Iniciando aí a temporada geminiana no céu. Gêmeos que é o signo da comunicação, do movimento, então é mais um trânsito que vem a gente, que vem ajudar a gente a não ficar ali preso, né? Gêmeos não vai ficar parado com medo, não. Gêmeos quer explorar, quer diversificar, então vai ser um momento muito legal no céu pra gente explorar novas formas de comunicação, nossas ideias, explorar trocas, novos pensamentos, conversar com pessoas diferentes, um ótimo momento pra networking, pra negócios, né? Pra você, de fato, estudar coisas novas, ler coisas novas, assistir coisas novas. Gêmeos é sobre multiplicidade de interesses, é sobre diversificar, é sobre adaptação e flexibilidade pra entender ali o que pode ser legal pra você nesse momento. E, é muito interessante o que a gente vai viver esse ano, como nós tivemos duas lunações arianas seguidas, né? Vocês já perceberam que a gente já viveu assim, né? A segunda lunação ariana, o sol tava em touro. Normalmente, quando tem a lunação ariana, o sol tá em ares. Então, a gente viveu a segunda lunação ariana com o sol em touro. E agora, a gente vai viver a lunação taurina com o sol em gêmeos. Então, ao longo desse ano, vai ser muito interessante a gente ver como é que sol e lua no céu vão dar o toque diferente pra gente ir harmonizando aí, né? A ordem dos signos, né? E as energias que vão estar mais disponíveis pra gente. Então, o céu tá bastante taurino, né? Essa força realizadora de fazer a gente, de fato, correr atrás, né? Arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, não ter preguiça, né? E correr atrás do que a gente quer realizar e tomar cuidado com os apegos. E aí, Marte e um leão vai trazer aquela força do eu muito bacana e o sol em gêmeos também. Essa curiosidade, né? Esse momento em que a gente quer conversar, quer trocar. Cuidado que a temporada gemeliana pode fazer a gente ficar um pouco disperso. A gente quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo que acaba não conseguindo fazer uma coisa só. Começa uma coisa, não termina outra. Então, é importante a gente lembrar um pouco de ter foco, tá? Pra não dispersar muito da sintonia que a gente vai estar vivendo. Então, como vocês puderam ver, muitos trânsitos acontecendo essa semana. Fim de Mercúrio Retrógrado, uma nova alunação começando, o sol entrando já no signo de gêmeos, né? Marte em leão e Júpiter, né? Trazendo aí essa abundância, prosperidade, sorte para uma área da sua vida. Muito legal o céu que a gente tá vivendo. Acho que depois de tanta transformação, agora a gente pode ter um pouco mais de clareza. Sempre a gente vai ter um desafio ou outro, mas são os desafios que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer na vida. Então, é isso. Desejo uma ótima semana para todos vocês. E você já sabe, se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijo e até a próxima! e aí e aí Obrigado.